oi 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 pode crer lanterna e estranha a cabeça né poxa essa casa que nunca foi não aumentar a voz do povo aqui pra mim não fica longe ouvir eles pouco opa essa casa nunca fui não rapaz essa casa que é nova pra mim oi vocês estão olhando aí o pior bora fazer uma parada tem uma mão aqui ó tem uma mão aqui pega aí pega como para pegar caracá caraca que dojo que dojo vem fala assim eu desejo conhecimento oi essa mão aqui essa mão ele olha essa mão mas sabe mozarela olha essa mão aqui pega ela aí eu falei eu desejo conhecimento pegala ela pega ela fala eu desejo conhecimento eu desejo conhecimento após o botão direito do mouse pra ver era pra acontecer alguma coisa não sei essa ela é muito gosmenta tem um três inscritos nela eu acho que é e fg não sei algum desses e eu desejo chuva chuva tá chovendo véi eu tô mágico sai pra lá mano para essas coisas aí agora pega ela pega a pata aqui pega a pata é a pata mamar fala assim eu desejo conhecimento eu soube se rapaz calma aí vai lá cara vai lá dá licença tem que fazer o que fala assim eu desejo conhecimento eu desejo conhecimento eu tô invisível cara ué que tá acontecendo ué eu tô andando pela casa mas tá tudo escuro cara tô com medo véi vai acontecer um opa é uma cama ué 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 cara não dá de ver nada ai cara apareceu um treino na minha tela apareceu um treino na minha tela que que é isso um ursinho cara putz cara que droga de jogo ai 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 tô me escutando aí pss ô tá escutando tá escutando aí caraca mano os caras não me escutam ó eles aqui ô tá me escutando aí você tá me escutando aí ô por que eu tô invisível ué cês tá me escutando eu tenho cara de maluco a gente escuta o que não eu tô vendo teu cara de cego não é eu tô escutando muito pouco como que sai daqui aperta jota e vem cá toma um caminhão lá bora um caminhão cheguei ah aperta aperta jota e vê o que que tá riscado pra você no caderno mas riscado não de itens principal na onde evidência evidência ah tem um monte de coisa arriscada aqui ah tá riscado ah eu não sei o que tá escrado é o segundo de baixo da primeira fileira de cima pra baixo isso isso e como que eu saio daqui só começando no outro mapa ai cê me lascou aí o cachorro do mato esse daqui é o preço do conhecimento é ô joga essa câmera pra mim eu acho que vou conseguir ver melhor a lanterna joguei no chão cadê a câmera cara cadê a câmera cara cadê a câmera cara eu não consigo ver pegaram a lanterna vei acho que eu tô os dois tá escuro não eu tô escutando muito baixo ó botar o brilho no máximo ah ah rapaziada eu botei o brilho no máximo aqui tá louco ô presta uma lanterna devolve a lanterna aí ô ô dá mais lanterna aí pegaram a lanterna eu tô com o trem na mão aqui ó opa tem um trem aqui ó opa aí agora é agora sim agora eu tô fofo ixi 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 é mussarelo não é calabres não caraca mano que bosta como que é tem um napis aqui cara eu tô entendendo nada não é calabres não ixi 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 ele desenha ele desenha ele desenha vou desligar a lanterna não sou burro oi aquela lanterna ali é pra que aquela câmera no chão caraca a voz desse cara tá muito baixa tô ouvindo é nada que conhecimento bosta o que a gente tá fazendo aqui em cima e eu hein ué cadê o cara falta uma pessoa falta uma pessoa será que ele morreu falta uma pessoa ah tá e essa câmera tá aqui pra que pra dar pelo canal pra que a pá ele vai ele vai ele vai trabalhar vai vai fazer o que com essa pá vult sai fora me tira daqui isso aí é mancada pois isso aí é vacilação hein isso aí é palhaçada isso aí falta de respeito com o trabalhador só pra avisar o que eu tô escutando muito baixo só pra avisar o que encostar o que que isso cara pra que sério não vou sair daqui então oi ai então vou ficar aqui ut quebraram a porta viado quebraram a porta quebraram a porta aqui cara eu tô escutando é nada rapaz quanto eu já falei não tô ouvindo nada tem nada ali não já fui lá, tem nada não tem nada lá não tá sussa, vai lá mussarela, sua vez eu já fui cara, aqui ó tem nada não, tá sussa sussa tem nada lá não vocês vão quebrar a porta aí caralho vai lá, tem um pouquinho pra ligar Oi Fala no microfone que é melhor pra mim nesse negócio aí que você falou Ixi Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai meu Deus Tô parado, tô parado Ixi ele é loucão né Caraca ele tá viajando Que isso cara Que isso Ué Que isso cara Ué Bugamo game Ué sumiu 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 Caraca Tem martelo aqui Mano Vocês tão procurando o que agora? Eu não entendi Eu não entendi Vocês tão procurando o que aí? Não entendi Eu ia tentar tirar foto Eu não entendi Cara que porra é essa Ai meu Deus Encostei Caraca Tomara que ele não veio atrás de mim velho Tô escondidinho aqui Caraca 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 Cadê? Como que vaza daqui? Ai, caraca, que susto, porra Caraca, irmão O que vai fazer agora? Você tá bem? Aí eu vou voltar pra Vank, se lasque O que é isso, irmão? O que é isso? Alguém morreu? Ah, tem alguém desaparecido aqui, olha Tem alguém desaparecido aqui Eu tô com um de salidade, outro com dois, outro com dois, outro desapareceu Morreu, morreu Ai, caraca, que susto, porra Teve um que morreu, né? Vambora, vou deixar eles aí mesmo, não dá nada não Vambora, deixa eles aí Fala pelo rádio Fala pelo rádio É melhor Quer, hein, meu amigo? É meu amigo? Eu vou salvar ele Eu vou salvar ele Ô, bicho Vambora Vambora Eu não consigo andar Ah, vai não, velho Vai 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 não, vai não, vai não Vai, meu curu Vai não, caralho Cordo Vambora Vambora Ele tá morto, vambora Ah, você é louco Vambora, vambora, vambora Fecha aí, fecha, fecha, fecha Acelera, acelera Que isso, irmão Nunca mais Nunca Mais Ué Por que você abriu a porta? Eu o quê? Ah, não, não marquei não Tá Estatística Marca o que mais? Não Estatística não Calma É J É, evidência Hã Prova, mas eu coloco o quê? Escrita fantasma E orbe fantasma Hã E o nome? Tudo indica que seja um revenante Tá Somente? É um revenante, não tá aí É um jogo da sorte Foram os dois Tchau Tá bom E agora? Sobrevivemos 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 Parziado, eu perdi com você naquela hora, velho Isso é louco, não faz isso não Sai fora Me perdi, velho Tá maluco Eu suei pra caralho, velho Tá louco Eu me perdi, mano Tá maluco, velho Tá louco Tá maluco Tá maluco, velho Tá maluco Vai lá, bate, velho Tá pequeno Tá voando Tá voando Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Ele tá grande Ele tá dando ali Ele tá pica grande Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho